Olá galera beleza seja muito bem-vindo para mais este vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para você como atualizar ou restaurar o seu iPhone aí para o iOS 15.7.2 a versão Realize Candidate é isso mesmo é bem simples o processo basta você acessar o link que se encontra no primeiro comentário fixado você precisa ter um computador o cabo Lightning que reconheça o seu iPhone no computador para você restaurar ou atualizar o seu iPhone beleza e aí é bem simples esse processo você vai baixar ali você vai fazer o download do arquivo IPSW que é o arquivo correspondente ao seu iPhone eu espero que você tenha um backup também do seu iPhone beleza e aí na hora que você restaurar na hora que você conectar o seu iPhone no computador com o cabo você vai ter que desativar a opção do buscar iPhone usando o programa do iTunes igual tô mostrando para você aqui neste vídeo e aí você desativa o buscar iPhone no no seu celular beleza uma vez que você tenha desativado buscar iPhone basta você pressionar a tecla shift no seu computador Windows aperta a tecla shift e depois clica ali na opção restaurar para poder restaurar o seu iPhone para o iOS 15.7.2 essa versão que a Apple liberou ela traz correções de bugs e melhorias para o sistema então se você fizer igual está aqui no vídeo vai dar a 100% certo 100% funcional para você e você não terá nenhum problema no seu iPhone além de que o seu iPhone poderá ter aí uma melhora significativa na bateria e também outras correções que a Apple liberou para essa versão beleza vai depender ali também nessa parte de restauração de atualização do seu dispositivo vai depender de uma conexão com a internet e também da velocidade de processamento do seu computador se você não é inscrito no canal ainda carimba sua inscrição nesse botão vermelho deixa o seu like no vídeo se eu te ajudei se eu contribui se eu fortaleci para você aí fazer a sua atualização a sua restauração no seu dispositivo e me ajude aí a conquistar a marca de 50 mil inscritos aqui no canal tá beleza então vamos que vamos ele já está ali extraindo o firmware para fazer a instalação utilizando ali o programa do iTunes e também vale muito a pena você manter o iPhone carregado pelo menos acima de 50 por cento deixa o iPhone conectado não mexe no iPhone beleza e também deixa o programa do iTunes sempre atualizado para não ter nenhum tipo de erro na hora que você tentar realizar a restauração do seu dispositivo do me know how you want do me know how you want do me know how you want depois que a restauração é concluída vai aparecer uma mensagem informando que o seu iPhone vai ser reiniciado neste momento ainda não mexa em nada deixa que o seu iPhone será reiniciado automaticamente beleza e aguarde até que toda a restauração seja concluída com sucesso para que não haja nenhum erro então quando o seu iPhone voltar a ligar novamente ele vai pedir ali as informações para que você insira novamente a senha do seu wi-fi e faça toda a reconfiguração do seu iPhone inclusive ele vai mostrar no iTunes ali que o seu iPhone foi restaurado e para você configurar o dispositivo novamente beleza então é isso aí espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça carimba o seu like inscreva-se no canal tamo junto forte abraço valeu e fui Tchau 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 t